Pode vir, gente, vem aqui. Ó, sobe a tosinha. Seu mestre mandou! Vamos ver o que é! Dá uma reboladinha! Gente, eles ficaram tão engraçadinhos. E eu vim de novo. Seu mestre mandou! Assim, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Tá parecendo até com o homem. Oxe, é verdade. Mas ó, presta atenção, minha tosinha. Seu mestre mandou! Fazer um rio! Todo mundo! Dá um grito bem alto, bem forte! Alguém! Alguém! Oi, vamos juntar as duas tosinhas? Ah, não! Sim! Vamos juntar as duas. E hoje aqui a torcida é uma só. É a torcida do Batatim Batataca de Alguém! E toda a nossa torcida vai falar juntinho assim, ó. Seu mestre mandou! Valeu!